Olá, salvações a todos. Eu vou aplicar com o paciente agora, com o paciente que eu vou procurar, com queixa de sintoma de vertigem. O paciente sente essa vertigem já há muitos anos, aproximadamente há três anos, já passou por diversos profissionais, já teve diversos diagnósticos, já passou por vários tratamentos, e tratamento medicamentoso, é claro, sem sucesso. E o paciente deu entrada hoje com a gente, com o diagnóstico, então, de uma VPPB, uma vertigem posicional panoxística benigna, positivo, canal semicircular posterior à direita. Eu já apliquei, então, o teste inicial de Halpac-Dix, o qual deu positivo, e agora a gente vai entrar com uma nova de tratamento para ele. Então, é uma nova de época, ok? E o paciente, ele permitiu que a gente registrasse esse momento de tratamento dele, é uma nova de tratamento, ok? Pode manter aqui. Então, eu vou te orientando para não se estiver filmando, pegar o passo a passo. Pode vir um pouco mais para o meu lado, mas vai ficar tudo colado um pouquinho melhor. E o que é que o senhor está? O senhor vai, no teu olhar, assim, para mim, essa mão do senhor vai se ligar. Aqui, deu até um suador, né? Isso, foi isso? Deu até um suador, né? Tá? Então, assim, então, acabei de aplicar uma nova do paciente, ele já deu até um aumento da sudorese dele. O paciente, ele tem alguns detalhes a mais, ele apresenta também uma alteração da audição à direita e... Uma perda da audição, perdão, perda da audição à direita e zumbido bilateral, só que também tem uma hora à direita. A gente sabe que a gente tem um diagnóstico de vida de prever, mas é provável que o paciente tenha alguma outra alteração desse labirinto, o que depois vai ser investigado por um especialista da área, no caso, um otomino, enfim, um pergoneuro, ok? Quem possa explorar melhor esses sintomas que ele apresenta. Porém, o sintoma de vertigem é o que nós vamos tratar hoje, por ser uma VTPP, já diagnosticado com o teste anterior. Do jeito que o senhor está, o senhor vai poder sempre olhar pra mim essa gordura aqui e essa gordura aqui. Por mais que o senhor sinta a gordura, o senhor vai sentir, tá? A vertigem, o senhor não fecha os olhos. Não tem sempre segurando aqui comigo. Pode passar pra esse lado aqui? Já pode até dar uma agachada que eu vou baixar com ele aqui, tá? Eu vou vir aqui do lado. Eu vou contar até três. Eu vou contar até três e a gente vai descer bruscamente. O senhor não vai me sentir que os olhos olhando pra mim, né? Pela força. Um, dois, três. Vem. Toca nos olhos, ó, começou. Abre mais os olhos do senhor. Isso. Então, repara no movimento circular, batendo lá superiormente. O que confirma o nosso diagnóstico de comprometimento do canal semicircular posterior direito. Passou, né? Tá presente ainda um pouquinho? Não. Passou. Então, ok. Mantendo do jeito que o senhor está, tá? Tá. Eu vou vir pra cabeceira, não muda a cabeça de posição. A gente vai tentar, pode ficar ali de cima me filmando. O senhor sente a insegurança de ficar nessa posição aqui? Tudo bem? Tudo bem. Isso, eu vou só trocar minhas mãos aqui, ó. Aqui. Isso, mantém aqui a cabeça. Então, no caso, o que a gente tem aqui? O teste deu positivo, agora a gente está começando a correr com esses cristais na região do labirinto. A gente vai reposicionar isso. Quando o paciente apresenta positividade ao teste, não adianta simplesmente o paciente ter sintoma de tontura. Lembrando que esse sintoma é tudo que o paciente sente, é subjetivo. Eu não consigo visualizar, não consigo mensurar sem não me falar. Porém, o teste só é positivo, como eu disse, se tiver o sintoma de tontura associado ao mistágio, ao sinal de mistágio. Ou seja, eu sei exatamente o momento que o paciente começa e o momento que ele termina o sintoma dele de tontura divertida. Ok? Então, a gente iniciou com a primeira manobra, que seria a manobra de Dix-Halpai, que ela inicia pela manobra teste. Eu vou manter por alguns segundos e a gente vai fazer o seguinte agora. Vou pedir para você ir para o outro lado. Vai se manter exatamente aqui, tentando pegar os olhos do paciente, tá? Você vai dar aquela... Eu vou contar até três. Quando eu contar até três, a gente vai só rodar a cabeça do senhor para o outro lado. Um, pega os olhos dele, tá? Dois, três. Mantenha os olhos abertos e indo para a cama. A gente já não teve sinal de mistágio na segunda passada. O senhor sentiu o tontura? Um pouquinho. Muito leve? Muito leve. Ok, vamos manter aqui. Então, a gente vai manter na posição, enquanto esses cristais estão percorrendo todo o canal semicircular. Agora sim, agora eu vou pedir para a senhora... Pode manter a filmagem do jeito que você está, tá? A senhora vira em pé ao lado do marido da senhora. A senhora vai ficar só na lateral, como se fosse fazer uma gradinha de um berço, para ele ficar em segurança quando ele for rodar. O que a gente vai fazer? Eu vou contar até três. Primeiro eu vou pedir para o senhor dobrar esse joelho direito do senhor. Isso. E aí, será que o senhor consegue vir ainda um pouquinho mais para esse lado aqui, que a marca fica esteito? Isso aqui. Ótimo. Eu vou contar até três. Quando eu contar até três, o que a gente vai fazer? O senhor vai rodar de lado para cá. Vai ficar em cima desse lado aqui, do lado esquerdo do corpo do senhor. Sobe um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais para cima. Sobe, traz o corpo mais para cima. Isso. Um pouquinho mais. Ótimo. Quando o senhor rodar para este lado aqui, o senhor vai ficar em cima desse lado, mas o nariz do senhor vai estar olhando lá para o chão. Tudo bem? Eu vou contar até três e a gente vai rodar bruscamente. Primeiro eu vou trocar minhas mãos. Não tem a cabeça aqui. Isso, pode deixar toda a sua rodada na minha mão. Não só trocar. Não muita posição na cabeça. Ótimo. Troquei. Eu vou contar até três. A senhora vem um pouquinho mais para cá. O meu é isso. Só mantém encostado aqui. O senhor vai rodar bruscamente junto comigo. A esposa do senhor já está aqui, tá bom? Um, dois, três e corta. Bem. Isso. Mantenha aqui. Tudo bem? Tontura? Um pouquinho. Me avisa quando eu passar. Já passou. Tá rápido. Então, só a manobra inicial fez o paciente apresentar realmente uma vertigem forte inicialmente. As demais passagens de reposicionamento, o paciente já não teve um sintoma tão intenso. Vou manter aqui, enquanto a gente mantém o reposicionamento desses cristais. Tudo bem aqui, o senhor? Tudo. Eu vou contar até três. Quando eu contar até três, o que o senhor vai fazer? O senhor vai jogar as pernas para fora. Tá? Eu vou pedir até para o senhor pegar com a mão direita. Segura a mão da esposa do senhor. Isso. Porque ela vai te ajudar depois a levantar. Dobra as pernas já, deixando elas bem, eu tenho jeito, para fora da máquina. Dobra o joelho. Isso. Já colocando já a ponta dos pés meio que para fora, para o senhor levantar. Eu vou contar até três. O senhor vai ajudar com esse braço esquerdo a levantar e a gente vai sentar, tá bom? Um, dois, três e vamos sentar. Pera, papai. Pera, papai. Pera, papai. Pode deixar agora. Não, não, não. Como é que está com esse Dorival? É, esquerda com a dor. Vem aqui. Isso. Vem lá. Muito bem. Então, o senhor Dorival, então, ele permitiu que a gente filmasse todo um passo a passo do tratamento dele com a manobra de reposicionamento dos cristais. Então, é uma manobra de reposicionamento desses cristais no canal semicircular posterior direito, que nós chamamos de manobra de Epley. E, enfim, agradeço o paciente pelo registro da técnica do tratamento com ele. E deixo um grande abraço a todos. Quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixe seus comentários. É, a gente se vê em breve. Até mais.